Salve galera, tranquilão, aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E dessa vez mais um episódio de guerra E bom, aí estamos nós para guerrear, amigos, solenemente Vamos lá com vocês Vamos lá porque é um guerra de Bloxfruits, Roblox, bem diferente e bem mais difícil E hoje eu vou fazer algo bem difícil também E aí galera, eita, meu Deus, ah, pronto, agora sim E aí, tranquilão, como é que vocês estão? Bom, tamo aqui já, como? Com a nossa eletro Eu vou tentar ir pro... Eita, já escutei que tem alguém aqui próximo já, hein moleque Bom, mas, olha só, bom, eu tô upando essa fruta aqui Eu comprei com o pessoal, a gente vai poder usar o bagulho de maestria Eu tô upando agora a fruta aqui do... Mano, eu tô upando agora aqui a fruta da Big Mom, tá ligado? Pra ver se a gente consegue, sei lá, ficar um pouco mais forte com ela Mas isso é bem treta de upar, viu mano? Ela é uma fruta muito demorada pra upar, ainda mais porque eu vou ter que pegar a maestria 350, velho Então é, tipo, é bem treta, é muito demorada de upar mesmo, velho Tipo, muito, muito demorada de upar, velho Mas ela é boa pra caramba, olha só o dano O dano é absurdo, tá ligado? Tipo, ela é... e quanto mais, é... fica, tipo, mais forte fica ali seu bagulho Tipo, como é que negócio? O solzinho, tá vendo que o solzinho tá no azul aqui agora? Se for olhar, tá na barrinha azul Quanto mais fica na barrinha vermelha, mais forte vai ser o dano do solzinho, tá ligado? Olha lá que agora ele tá full azul Então tá, tipo, tranquilão, pá, o sol tá com... o sol tá com óculos Ou não tá tão brilhante A coisinha aqui, a nuvenzinha tá toda branca, normal, não tá na cor escura Então tá fraco ainda, tá ligado? Mas quando isso aqui estaca, ele fica raivoso Moleque, é muito absurdo É porque eu acho que o que faz ganhar o bagulho de raiva é o raiginho raivoso, tá ligado? O wrath of wrath, ele faz você perder a raiva O raiginho raivoso, ele faz você ganhar raiva E o fim dos tempos é o ataque mais forte, tá ligado? Então, bom, vamos pra lá que eu tenho um negócio pra fazer hoje Eu tenho uma coisa bem legal pra fazer hoje, pra falar a verdade Eu preciso de desbloquear minha raça Desbloquear as coisas que eu quero desbloquear Então pra isso aí eu vou ter que vir voltar pra ele inicial E aproveitar que eu tô level 1013 Eu vou tentar fazer isso logo E não vai ser tão difícil, vai ser difícil, mas não vai ser tão difícil assim, creio eu Porque por conta da minha fruta tem um bagulho de stun que é muito bizarro Vocês vão ver logo, logo Eu tô literalmente fazendo missão assim, véi É impossível que qualquer NPC me mate Sério Os NPC literalmente só me matam quando, tipo, eu fico parado, tá ligado? Estaremos invadindo a fábrica Uh, vai ter fábrica, boa, acho que dá pra mim Vai pegar fruta Verdade, eu preciso de fábrica, deixa eu pegar Eu acho que, é, eu acho que é suave, né Vai, vai, é 30 segundos, véi Dá pra mim, suave Ah, we are breaching, factoring Tá Eu preciso de pegar alguma coisa ali na factory, mano Que eu preciso de uma fruta de um milhão agora Por isso que eu tô vindo pra cá já Eu não planejava vir na factory Mas eu planejava alguma coisa a ver com a, com fruta Então eu vou aproveitar aqui que a factory vai abrir E já vou lá na factory pra ver se eu consigo pegar Tá, pra você, ativar, ativando em 5 minutos Tá, beleza Então dá tempo da gente ir suave Cara, o foda é que eu tô com um fly de essa merda aqui Se eu tivesse com um fly do Malat Eu teria chegado aqui faz muito tempo, véi Aí, pronto, chegamos na ferro Cara, eu acho que quem tá aqui no mapa é eu e o Crazy Tony Nem devem mandar jogar dessa merda Beleza É melhor usar estilo de luta, mandar a truck Calma aí Pronto Melhor usar estilo de luta, fica mais fácil Só tem que quebrar isso aqui em 5 minutos, véi Será que eu consigo quebrar em 5 minutos? Fez a questão agora Raki, tá ativado? Aí é foda, é óbvio que não vai quebrar Oh, merda, ativou a bosta de defesa Aí, pronto, desativou Cara, eu acho que eu vou fazer aqui com estilo de luta mesmo, véi Vai ser o que mais vai dar dano Minha fruta não dá tanto dano quanto o meu estilo de luta, não Literalmente o meu estilo de luta é mil por tapa, véi É o único jeito que eu tenho de tentar pra derrotar essa merda aqui E eu preciso derrotar isso aqui pra eu pegar o que eu quero Que é a frutinha Cara, poderia vir mais alguém aqui pra ajudar, né, mano? Pra não ter que fazer a fabric sozinho no level mil, véi Demora uma rocota, na moral, véi Claro que a gente consegue, tá ligado, em 5 minutos Mas, pô, é meio chato, viu, véi Não sei porquê, mas eu acho que só eu sei sobre a fabric De quem tá online aqui no servidor E deve ter, tipo, eu, o Crazy, o Crimson, o Lost E, bom, acho que só eu tô aqui, véi O pior é que eu tô ouvindo os caras ao redor Deixa eu ver como é que tá Ah, nossa Não aumentou nada aqui Calma aí, deixa eu fazer um bagulho Bom que ele fica dando veneno O veneno dá dano pra caramba, pronto Aí, agora fica mais fácil O veneno dá bastante dano, fica bem mais fácil, mano Ah, falta bem pouquinho A gente vai conseguir aqui Cara, se tivesse vindo mais uns de... Tipo, mais umas almas de... Ah, venho a de prender Puxa, que droga, véi Tanta alma pra vir, mano Tinha que vir a de veneno aqui pra acontecer rápido Pra ser muito rapidinho aqui, tinha que ser a de veneno, véi A de veneno que é o GG aqui Pronto, aí, essa aqui que é o bó Essa aqui que é a bó Ela dá muito dano A de veneno dá muito, muito dano, véi E pra fazer fabric ela é muito suave Que eu consigo fazer rapidão Ah, já tá feita já, véi O bagulho, o núcleo vai estourar já já A gente vai poder pegar alguma coisa Ainda que a gente pegue a Ogult, na moral Aê, boa, peguei... Ah, a fruta ressurreição, véi Legal Peguei a fruta ressurreição Deixa eu ver quanto que ela vale Ah, olha o... Da missão do terceiro mundo Ele dá mais alguma missão, será? Parece, acho que não Deixa eu ver quanto que ela vale A da ressurreição Ela tem que valer um milhão, véi Mas eu acho que só pode... Bom, vamos ver aqui se a Loguil Véi, eu não sei quanto que ela vale Pra ser bem sincero Olha que ela tá vendendo A Ayame, véi A Ayame tá na loja, véi A Ayame e a Barrier Cara, eu acho que se a Ayame e a Barrier vale... Bom, se a Barrier vale... Tipo... 800 mil? Poxa A de reviver, no mínimo, deve valer pelo menos um milhão, né, mano? Deixa eu dar uma olhada Eu não sei quais frutas valem um milhão Esse é o problema Bom, eu... Ou qualquer coisa, na dúvida, eu guardo ela Mas eu não vou usar ela de jeito nenhum Ah, na verdade, eu posso olhar ela pelo baú, né, véi Quanto que ela vale, deixa eu ver Tá bom... Não, não é esse baú Eu acho que é esse aqui Ah, 550 mil, pô Tá nem perto Preciso de uma fruta de um milhão Cadê...? Cara, eu precisava de comprar uma fruta agora, véi Só que eu não sei onde fica o... O vendedor da fruta daqui Um milhão a mais no estoque Pra eu conseguir fazer a quest que eu quero E com isso aí ferrou, né Porque pra eu fazer a quest que eu quero Eu preciso de uma fruta de um milhão Eu não sei se tem que ser... Tipo... Um milhão, né? Não é um milhão, não é um milhão Ah, o nerd pra falar tudo sobre Que eu queria pegar a nova raça, galera Eu quero pegar a Mink V2, mano Só que tá meio foda aqui Eu tenho que comprar... Eu tenho que pegar uma fruta de um milhão Bom, tem o corno que fica aqui Atrás do café, deixa eu ver É ele aqui? É ele aqui, bom, vamos ver Se ele vai dar uma sorte pra nós, véi Se ele der uma fruta de mais de um milhão Seria muito GG Beleza, vai, vamos lá Tá bom Ah, ele deu a Ito, mano Cara, quanto que vale a Ito? Deixa eu ver Ah, não deve valer mais de um milhão também, eu acho Mas vamos ver quanto que vale a Ito Ah, Ito vale, pô Ito vale um milhão e meio, véi Caraca, Ito vale um milhão e meio, ô louco Tá, eu tenho que dar agora uma fruta pra aquele corno lá Será que pode ser sem ser logia, véi? Tipo, pode ser qualquer uma Eu não sei se tem que ser uma logia de um milhão Ou se tem que ser... Pode ser uma fruta de um milhão, tá ligado? Mas se for uma fruta de um milhão, eu já consegui pegar a Ito logo de início Bem forte, você está aqui pra juntar uma organização? Claro Traga meu blog dos frutas das caras Somente assim você será digno, beleza Já trouxe, já Não me decepcione Irmão, tá aqui já Essa fruta estava ótima Você agora é digno de falar com a cisne É isso aí Boa, conseguimos Agora a gente pode falar com o Doflamingo Que tá aqui embaixo Olha só Olha ele ali Quarto do cisne Agora a gente tem que matar o Doflamingo É aí que mora o problema É aí que tá o probleminha, véi Mas, bom, a gente pode tentar Calma aí Vem cá, vem Por favor Ah, nossa Eu queria muito que viesse mais stun, véi Beleza Eu tenho alma, não Vou pegar alma agora Ah Ai, moleque Que dano que eu tomei Meu Deus Dá o meu aqui da observação de volta Obrigado, senhor Stunna ele, por favor Boa Agora sim Aê Beleza, nice Mano, eu adorei essa Essa minha fruta Eu quero dizer Eu adoro essa minha fruta, véi Porque, tipo, ela tem um bagulho que estuna o cara E tem outro bagulho que me dá vida Eu só preciso de Literalmente de alma, tá ligado No PVP ela é perfeita Toma Vai lá Essa aqui vai me dar vida Pronto Não é difícil solar ele não, véi É até fácil, mas na real É só não tomar muito dano Aí, ó Só não tomar esses danos dele E usar com essa fruta aqui que eu tenho Pô, tá de meme Seria eu mesmo que a vida dele voltou? Pô, a gente já tá trolando que a vida dele voltou, mano Ah, véi Onde eu tô agora? Vou ter que voltar tudo, cara Pô, que droga, mano Bom, eu vou voltar lá, galera Eu vou começar a atacar ele Quando eu estiver quase matando Ou se eu já conseguir matar logo Eu volto, tá ligado? E mostro pra vocês Porque, pô, mancada, véi A vida dele Eu não sabia que a vida dele Ó, ela tá com raiva agora É, tá com mais raiva agora Cara, o bom é que quando eu matar ele Eu vou pegar muita maestria Na moral, minha fruta vai ganhar muita maestria Eu tenho que matar ele com fruta Porque matar ele com chute de ruta Não vai valer a pena Eu tenho que matar ele com fruta Porque depois de matar ele Eu vou conseguir fazer O que eu preciso de fazer Que é pegar minha raça, V2 E também depois de matar ele Eu acho que ele é um dos requisitos Pra você conseguir, tipo Ir pro outro mundo Não é alguma coisa assim Pra você ir pro terceiro mundo Você tem que derrotar o Doflamingo Não lembro se é isso Mas eu acho que é isso Quase certeza Tem que derrotar ele Fazer os poneglyph Pra liberar um pessoal aí Sorte que eu já peguei uma fruta Tipo, de um milhão e meio Na roleta rapidão, véi Pô, cara Mas vai ser uma merda matar esse cara Bom, galera Vamos matar ele, tá ligado? A gente vai conseguir matar ele Tá ligado? Mas talvez demore um pouco Tá, GG Conseguimos, galera É, só que tem um belíssimo De um problema Então se essa aqui É a segunda, tá ligado? Até onde eu me lembro Se essa aqui é a segunda Agora vai vir a parte Mais chata do mundo, cara Mas vamos ver se é isso mesmo Só pra ter certeza Lá vem que mudou Sei lá Ou eu tô me enganando Eu quero ver se é isso mesmo Mano, só tô eu no servidor, véi Eu sou o último cara que já estou aqui Eu tô tentando pegar raça E raça é meio foda de pegar, véi Vamos ver Mano, se foi isso mesmo Tá bom Agora só falta o líder Encontro e derrote De animos usuários De fruta das molas Ai, meu Deus Putz Falta o líder Encontro e derrote Mano, você tá brincando, véi Caraca, que merda, mano Eu pensei que era só isso Tá, vamos lá Se eu não me engano Ele spawnam bem ali no canto, né Da fruta da mola Cara Bom, eu me perdi total Na missão da raça, véi Ou eu não tô fazendo A missão da raça mais Já deve ter até respawnado Não, respawn ainda não Eu me perdi total Na missão da raça, véi Eu fiz o bagulho Eu fiz uns bagulho Tipo do Flaming, pá Bom, se eu não me engano O Jeremy Ele spawna por aqui, ó Fiquei aqui no centro Em algum lugar assim, véi Só que agora Isso é a questão Se ele vai estar spawnado Porque o servidor Tem que estar 30 minutos on E se alguém não matou ele também, né Mas ele spawna bem por aqui, mano Tenho certeza que ele spawna Bem nos cantos Tipo nessas muralhas aqui, tá ligado Agora a questão é Se é desse lado Ou se é do lado de lá Tá ligado Porque eu acho que tem dois lados, né Tem esse lado E tem outro lado Deixa eu ver se é do lado de lá Porque ele spawna Ele spawna esse bagulho ali em cima Agora eu não sei Qual dos dois lados que é Eu acho que ele a gente consegue Solar Porque é mais difícil Tomar um ataque da fruta de mola E é tipo Ele não é igual o do Flamengo O do Flamengo era um pouco mais estreito Se a gente conseguir solar Ele tá GG Mano, eu acho que ele é Desse lado de cá, véi Não tenho certeza Mas eu acho que ele é Desse lado de cá Desse lado aqui Espero eu que seja, cara Tô rezando muito pra ser Na moral Hoje a gente vai ter que esperar Spawna pra conseguir fazer essa missão Um bagulho branco É aqui mesmo Uma areninha É aqui mesmo É aqui mesmo Mano, deve estar spawnado já, né Puts Pois é, amigos É isso aí Mano, é aqui É aqui, eu tenho certeza Isso eu tenho certeza Que é aqui Mas não tá spawnado Bom Mano, eu vou farmar fruta, véi Depois eu volto aqui, tá ligado Até porque Se essa aqui for a da raça Que eu tô pensando Depois de terminar essa missão dele A gente vai ter que coletar Três flores A amarela A vermelha e a azul, eu acho Eu sei que uma delas é de noite Uma delas é de manhã E a outra é com NPC Então, bom Fé em Deus, né, mano E esse é o Blocks Fruits Guerra Bom, eu gastando 50 dias da minha vida Pra tentar conseguir uma raça Pra virar um coelhinho Que corre mais rápido Aê, boa Matamos, véi Pegamos o título O Chris apareceu aqui Com a conta dele Não sei se é a principal Não sei qual conta que ele tá Acho que tô E ele veio matar Eu não sei se é a principal dele Ou se alguma coisa Mas é uma conta que tava com a Mago Tá ligado? Então, bom Foi bem mais fácil, véi Muito, muito mais fácil Porque eu não fiz sozinho Fazer sozinho é muito difícil, cara É muito, muito difícil mesmo Bom, agora eu posso fazer minha raça Pegar a Minky Será que tem alguma coisa Que eu posso falar com ele? Porque eu não me lembro, véi Depois de eu derrotar o corno lá Essa fruta estava uma delícia Ah, tá Beleza Tá, vamos lá agora pegar o bagulho E aonde tá o Diamond, né O Diamond é ali O Boss Diamond Aí eu tenho que falar com O carinha da Minky E eu acho que eu vou ter que pegar 30 baús Uma coicinha Como ninguém tá pegando baú aqui Eu acho que é mais suave Opa Taca não, vai, maninha Taca não, pelo amor de Deus Melhor, deixa eu tacar você logo Pra te matar Boss level 750 Pronto Seria bom se viesse o Stone, né Da merda da minha fruta Pra facilitar a minha vida, né Mas nunca vem nada Pra facilitar a minha vida Nunca, nunca existe Não posso Nunca posso ter uma vida fácil, véi Cara, essa fruta pra PVP Vai ser muito boa Junto com o meu chute de luta, véi Ô, véi Eu sou cego, mano Caraca, será que eu sou cego, véi? O jogo tá errado Eu sou cego O que será que tá acontecendo, mano? Ô, usei a skill duas vezes Já a skill não pegou Na merda do bicho, véi Aê Ô, vem o Stone Pelo amor de Deus, cara Vai Caraca, cara Vem o Stone, mano Por favor, véi Por favor É só isso que eu peço Só vem a merda do Stone, cara Ô, meu Deus do céu Vai, toma Pelo menos ele vai tomar muito dano É porque eu tenho muita pouca vida Então eu não preciso do Stone, tá ligado? Se eu não tivesse tão pouca vida Assim eu não seria tanto do Stone Vê o Stone, por favor Ah, mano É meme, é meme, é meme É meme, é meme, é meme É meme, é meme, é meme Fumei, opa Voltou, amigão Vai, vem cá Stun Ah, óbvio que não Ah, mas pelo menos isso aqui é bom até Vem cá Pronto O que dali é bom até? Não é ruim, não O que é que dali faz ele tomar dano por veneno Não é uma bosta Ainda mais se eu já jogar o Stun nele Stun Aê, agora sim Nossa, veio na hora certa também Vai, vamos Aí, agora tá morto Tá brincando Ah, tá Beleza A merda foi que eu matei Sem ser com a fruta Foi que churro de luta Aí eu não peguei maestria nenhuma Depois eu mato os bosses com a fruta, véi Tá, eu tenho que achar Agora é na sala secreta, né Cara, eu não sei porquê Mas eu tô suspeitando que eu fiz alguma merda errada, mano Por que não tá o bagulho desbloqueado aqui, véi? Mano, será que eu tô fazendo a... Tipo, fazendo o bagulho pra fazer a V3, não a V2, mano Putz Isso é muita mancada, na moral Ah, a V2... Mano, não é pra você ficar uma... Mano, ah, velho Eu tô fazendo a V3, eu tenho certeza Caraca, eu tô fazendo a V3, mano Eu tô fazendo a V3 Por isso que não tá liberada ali a merda do bagulho Eu tô fazendo a V3, mano Eu tô fazendo a V3 Aqui, eu tô fazendo a V3 Nossa, eu tô fazendo a V3 Porque eu falei dele no início Ainda bem que você chegou, os piratas Você vai ajudar a derrotar as 50... Putz, mano Ah, véi Tá, beleza Agora eu tenho que matar as 50 piratas do cisne Aí eu posso despertar a merda da fruta Ah, cara Ô, você tá de meme que eu tinha... Ah, a fruta não, quer dizer A raça Ah, cara Vai ter que matar agora a merda dos 50 piratas do corninho Se eu não me engano, é uma raid Ela spawnou por aqui, não é? Cadê os 50 piratas dele? É que faz muito tempo que eu fiz também Mas eu acho que era uma raid E ela spawnava por aqui Pela cidade mesmo, véi Os piratas do cisne Cadê essa merda? Eu fiz essa bosta faz muito tempo, cara Tá, ali é os cientistas Era ali ou era do outro lado? Vou vir pro outro lado aqui Talvez seja aqui Mano, eu lembro que era por aqui, véi Cara, não era a quest dele que era por aqui, mano Será que é... Não, não tem nada a ver Essa não é a do coliseu Essa é a de derrotar os piratas de swan, véi Não é a do coliseu Tem a do coliseu Eu lembro que... Se eu não me engano, tem uma quest do coliseu Você vai vindo pra cá E, bom, tem o coliseu O coliseu é do outro lado Tem que ir no coliseu E lá no coliseu tem alguma coisa pra fazer Mas eu não lembro o que que é Mas eu acho que isso aí é pra passar pro terceiro mundo Cara, que saudade isso aqui Não, realmente não é que não Não tem nada a ver aqui, véi Cara, faz tanto tempo que eu não jogo esse update Que eu realmente não lembro, véi Eu tenho que achar onde tá os piratas do desgraçado É só ver uns caras de cabelo espetado, tá ligado? Acho que o cabelo dele é um cabelo vermelhinho Cabelo vermelhinho, mas pra dar uma mão, véi Não tem segredo É só achar esses caras Aí eu vou ter que matar 50 deles Só isso que é o problema Será que é ali, véi, que eles ficam, mano? Pode ser que seja ali, mano Eu lembro que era numa cidadezinha Toda que eu vou ter que matar 50 Mas eu lembro que era numa cidadezinha É aqui mesmo É eles aqui mesmo Aí, ó É eles mesmo? É eles mesmo Pirata do sonho É ele mesmo Tá, beleza Bom que vai ser rapidinho Se eu juntar todos aqui já Vai ser bom pra eu pegar a maestria com a fruta, né? Ah, bom, vamos lá